1, 2, intro, 2, 3, 4 Verso Pré-refrão Entra a bateria Refrão Grande pausa Turnaround Toda a banda Verso Pré-refrão Cresce Refrão Toda a banda Interlúdio Grande pausa Interlúdio Conte 1 Entra a bateria Ponte 1 Ponte 1 Cresce Ponte 2 Bateria Bateria Ponte 2 Ponte 2 Crescendo Bateria Cresce Bateria Pausa. Toda a banda. Grande pausa. Interlúdio. Interlúdio.